Agora sim, em definitivo, como diz Galvão Bueno nas transmissões da Fórmula 1, Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa conosco aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Vamos tratar da presença de Hamilton Mourão, vice-presidente da República aqui no Estado do Piauí. O Elivaldo acompanhou na Assembleia Legislativa a sessão em que ele recebeu o título de cidadania piauiense e Lídia Brito acompanhou a agenda do vice-presidente com o governador do Estado do Piauí, Wellington Dias. Vamos falar com ela então, direto da redação do cidadeverde.com. Ô Lídia, o que que você estava aí pegando as últimas informações no WhatsApp, no celular, você viu aí, Elivaldo? Pegando informações a todo momento, atualizando. Lídia Brito, o que que você nos conta dessa agenda que foi reservada? O Elivaldo citou aqui, falaram que não poderia ter registro fotográfico, não poderia ter imagem, que não se queria que fosse visto, pelo menos publicamente, o vice-presidente com o governador Wellington Dias sobre o pretexto de que eles atuam em campos políticos diferentes. Como é que foi essa reunião lá? Boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, Elivaldo, boa tarde a todos. Tiago, a reunião foi fechada para a imprensa, mas os assessores do Palácio de Karnak e da vice-presidência acompanharam a reunião e a expectativa aí que fotos desse encontro possam ser liberadas nas próximas horas. Mas nós aqui acompanhamos a chegada do vice-presidente, fizemos um vídeo, aí estão as imagens da chegada do vice-presidente sendo recebido pelo governador Wellington Dias. E lá no Karnak nós apuramos aí o teor dessa reunião, desse encontro. De acordo com informações, o governador Wellington Dias apresentou ao vice-presidente Ramilto Mourão uma lista aí, uma espécie de lista de reivindicações do Piauí ao governo federal. A expectativa do governador é que Ramilto Mourão possa levar essa lista até o governo federal, ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E o que nós apuramos é que o governador colocou nessa lista obras que, segundo ele, são essenciais para o desenvolvimento do Estado. São elas obras como a Transnordestina e o Porto de Luiz Corrêa. O governo do Estado possui um projeto de parceria público-privada, uma PPP, para o Porto de Luiz Corrêa, mas devido a entraves jurídicos na Advocacia Geral da União, a obra, essa PPP, não pode ser iniciada. Então, o governador pede ajuda do governo federal para destravar essa questão jurídica com relação ao Porto de Luiz Corrêa e, assim, dar início a essa PPP. E também entrou nessa lista, nessa conversa entre o governador Wellington Dias e o vice-presidente Mourão a situação das barragens do Estado. O governador também pediu ajuda do governo federal para obras consideradas importantes nas barragens, como as barragens de Piaus, Milagres e também de Castelo. Segundo o governador, essas obras são obras grandes, que precisam de um aporte do governo federal. Sem essa ajuda do governo federal, o governo do Estado não teria condições de realizar essas obras. Então, o governador Wellington Dias apresentou essa lista de reivindicações ao vice-presidente. De acordo com informações que nós recebemos, o vice-presidente se mostrou aí solícito a essas reivindicações e se mostrou aí disposto a tentar ajudar o Piauí a conseguir destravar essas obras que hoje são vistas como fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Tiago. Você sabe me dizer quanto tempo durou esse encontro lá e foi se falado? Como é que estava o sentimento, o clima lá do presidente, pelo menos assim aparentemente o que se percebia lá? Tiago, o encontro foi rápido, porque o vice-presidente já tinha essa agenda na Assembleia Legislativa. Ocorreu mais ou menos aí por uns 40 minutos, a conversa foi rápida e participaram também parlamentares do Piauí como os três senadores, o senador Círio Nogueira, do Progressistas, o senador Marcelo Castro, do MDB e o senador Elmano Ferre, do Podemos, que também acompanharam a solenidade na Assembleia Legislativa. O clima da reunião foi um clima amistoso. Durante o discurso na Assembleia, o próprio vice-presidente Ramilto Mourão chegou a afirmar que se sentiu muito confortável nessa conversa com o governador Wellington Dias. Ele disse que foi uma conversa simples, ele usou esse termo, que foi uma conversa simples e falou que se sentiu muito acolhido no Piauí, tanto pelo governador como pelos parlamentares do Estado na Assembleia Legislativa, Tiago. Você está vendo, inclusive, imagens do aparato de segurança que foi montado ao redor do Palácio de Karnak. Nessa área aí é um estacionamento, que normalmente é ocupado por servidores que atuam por ali e o estacionamento foi esvaziado, certamente por imposição a pedido da segurança do vice-presidente. Realmente foram tomadas muitas cautelas aí em termos de segurança para que esse encontro acontecesse no Palácio de Karnak, sede do governo estadual.